O que é a tecnologia da Microsoft para a sua Xbox? Não sabemos quando é que vamos ter novidades, portanto a Microsoft nos últimos 2 ou 3 anos tem andado a adquirir estúdios para fazer um catálogo robusto e, diga-se passagem, está a preparar o seu futuro. Só a Bethesda, para terem uma ideia, adicionou mais 8 estúdios ao seu portfólio, portanto o que é que podemos esperar obviamente no futuro? Mas este vídeo não é para falarmos nos jogos e isso já está mais que batido provavelmente. Podíamos até fazer um vídeo só com todos os jogos, cerca de 40 jogos que estão a ser feitos, mas a questão aqui hoje que eu quero falar com vocês é como é que a Microsoft pretende tomar desse salto esta indústria? O que é que a Microsoft está a fazer que se calhar não é tão visível em termos tecnológicos? Como é que está a adotar a tecnologia ao longo dos seus estúdios? Obviamente que temos os olhos postos para o próximo dia 13 de junho, domingo, em que será feito então o showcase da Xbox que a Bethesda em conjunto. Estou muito, muito curioso porque será que vamos ter Halo Infinite já atualizado, depois daquelas polémicas do ano passado que muita gente não gostou? Será que vamos ter Starfield, o jogo da Bethesda que está a ser feita uma série de anos, o RPG de ficção científica? Bom, isto é só a ponta da iceberg obviamente, para além dos jogos obviamente, o que é que será que nos reserva o futuro da Xbox? E é isso que nos vamos centrar então neste globo, portanto fiquem atentos. A Microsoft está com uma estratégia que para si é inovadora. São poucas as editoras que podem dar-se ao luxo de o fazer, pois os seus bolsos parecem infinitos. A Microsoft tem estado a semear, sim, a semear diferentes sementes e ainda que não se saiba quando é que vai recolher os seus frutos, quando o fizer não vai deixar a indústria dos videojogos indiferente. E isto porque os estúdios estão a produzir diferentes jogos, entre séries conhecidas e novos IPs. E estes assentam em 5 motores. Sim, ouviram bem, 5 motores que a empresa está a usar, incluindo claro a atualização para o Unreal 5, que será mostrado provavelmente no próximo Gears of War. Mas começando exatamente pela sua joia da coroa, o Halo Infinite, este vai mostrar o novo motor da 343 Industries, que a produtora tem estado a trabalhar secretamente desde o lançamento de Halo 5 Guardians. Trata-se do Sleep Space Engine, que está a ser trabalhado há quase 10 anos. Compreendo que muitos não ficaram surpreendidos com a demonstração feita no ano passado, eu próprio também não fiquei, mas muito pela familiaridade do jogo anterior, e por não parecer claro à altura da nova geração. Como sabem, é bastante complicado avaliar o estado de um jogo em produção, e mesmo o Microsoft não arriscou, e acabou por sacar o jogo da estreia da Xbox Series X, e foi o melhor que fez, diga-se passagem. No que diz respeito ao motor, este promete algumas coisas interessantes para a própria série, sobretudo a introdução de Halo a um mundo aberto à exploração. E pode parecer pouco, para os dias de hoje, mas consigo perfeitamente imaginar um jogo, onde teremos a mesma possibilidade de combates que a série sempre nos deu, mas em maior escala, com veículos aéreos ou terrestres, como tivemos até aqui. Por outro lado, existe uma ambição para o futuro, porque este Halo Infinite vai ser mais que um novo jogo, pretende ser uma plataforma para receber os futuros conteúdos do universo, em vez de capítulos standalone, como até aqui. E a voz do próprio estúdio foi dito que, e abre aspas, tivemos de criar um motor que fosse mais poderoso para o desenvolvimento da nova geração, mas também mais ágil, para que os criativos e engenheiros possam trabalhar mais facilmente, e replicar rapidamente. E este trabalho técnico é vital para construir uma plataforma para o futuro de Halo. Agora é esperar que a Microsoft cumpra, e volta a mostrar, e se possível, surpreender com Halo Infinite a correr no seu extremo. O segundo motor utilizado é da Playground Games, que está a trabalhar em Fable 4 e Forza Horizon 5, e está a utilizar o Horizon Tech Engine para construir o novo Mundialben, no caso do RPG, e o Mesh, que será o grande cenário do jogo de corridas, para ganhar então nova vida na Xbox Series X e no PC. O Ray Tracing e o Ambiente de Iluminação são prioridades nos visuais, dando destaque às belas paisagens e, sobretudo, o céu dinâmico, meteorologia em tempo real e, claro, as estações do ano que modificam o cenário. O próximo motor pertence mesmo à Bethesda Softworks, que está a trabalhar há imenso tempo no Starfield. Como eu disse, espera-se que seja mostrado na próxima E3. Cruzem os dedos, pelo menos. A empresa está a utilizar o novo motor gráfico chamado Creation Engine, não só para o RPG de ficção científica, como provavelmente para os futuros capítulos da série Fallout, ou mesmo o Elder Scrolls VI. E estes RPGs massivos precisam mesmo daquela flexibilidade que seja o suficiente para construir não só os munos, mas com uma liberdade de exploração e, obviamente, dinamismo das mecânicas. A Microsoft herdou também outro motor, com a compra da Bethesda Softworks. Estamos a falar, obviamente, da tecnologia da ID Software, o motor ID Tech, ou ID Tech, como quiserem, que continua a receber atualizações técnicas e, desde que o estúdio foi adquirido pela Bethesda, a tecnologia apenas é utilizada in-house, tendo deixado de ser licenciada a terceiros. Obviamente que jogos mais recentes, como o Doom e o Alfenstein, têm demonstrado o seu poder e dinamismo em FPS poderosos. E este poderá ser também uma das tecnologias mais utilizadas pelos restantes estúdios da Microsoft, que poderá ser o mais flexível dos motores. A sétima geração do motor foi lançado com o Doom Eternal. Obviamente que o último motor que está a ser utilizado é o Unreal 5. A Epic Games tem andado a demonstrar o seu potencial, primeiro na PlayStation 5 e agora na Xbox Series X. Apesar de ter diversos motores internos, a Microsoft não dispensa um dos mais poderosos motores do mercado. E o mais recente showcase do Unreal 5 também adicionou, como eu disse, a Xbox Series X, quando muitos apontavam que este seria apenas para a PlayStation 5. O novo motor tem como principal vantagem a grande facilidade de os jogos que foram produzidos para o Unreal 4 migrarem para a nova geração através de uma simples atualização, beneficiando das novas ferramentas e as suas funcionalidades. Isto quer dizer que os jogos que já estavam a ser produzidos, como o motor Unreal 4, vão ser modificados rapidamente para o Unreal 5, ou seja, super atualizados para a nova atualização. E mais uma vez, o Unreal 5 foi desenhado para facilitar e acelerar a criação de mundos abertos através de ferramentas colaborativas por equipas de diversas dimensões. Por exemplo, diversos membros da mesma equipa podem trabalhar em simultâneo, na mesma parte do mundo, na mesma zona, sem se andar a atropelar. As ferramentas do Unreal possibilitam criar cenários em grande escala, assim como alterar instantaneamente as diversas horas do dia, de forma muito simples. O próximo Gears of War da Coalition Games já está a ser produzido de raiz para o Unreal 5, mas o estúdio, para demonstrar a capacidade de migração para o novo motor, já fez a atualização de Gears 5. A Ninja Theory, por exemplo, também tem cena em uma saga, Hellboy 2, para mostrar paisagens lindíssimas, mas também o estado de arte na captura de personagens e nas animações faciais, com muito realismo através do Unreal 5. Também o novo jogo de aventura, Steampunk, na primeira pessoa da Enxile Entertainment, também está a ser criado em Unreal 5. Também o primeiro jogo do estúdio de Initiate, que é o próximo capítulo da série Perfect Dark, ou de The Avoid, o próximo RPG de Obsidian, também está a ser atualizado do motor Unreal 4, para o motor Unreal 5. Como podem ver, o motor Unreal 5 vai estar muito presente, nos jogos da Microsoft. E estes são apenas alguns dos jogos que estão a ser planeados, para saírem no futuro. Estou a dar-vos alguns exemplos para o motor Unreal 5, e alguns exemplos dos outros motores que estão a ser utilizados. Obviamente a tecnologia parece não faltar na Microsoft, e é isso que vamos ver nos jogos, e ver como é que é afinal a nova geração dos títulos exclusivos para a Xbox Series X. E como vocês sabem, os gráficos não são tudo. A capacidade de carregamento das consolas, a rapidez, o quick resume, todas essas tecnologias, tanto na Playstation 5 como na Xbox Series X, neste caso em concreto, são muito importantes para a nova geração. Portanto, agora é isto. Queremos ver jogos, queremos ver tecnologia, software, motores de jogo a funcionar, e espero que a Microsoft obviamente contribua para isso. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o like para apoiar este vídeo, digas-nos nos comentários se já conhecias estes motores, obviamente que conheces alguns deles, mas sabias que havia outros motores na Xbox ou na Microsoft que estão a ser usados? Diz tudo nos comentários, qual é que é os jogos que mais queres ver? Aposto que é o Starfield, eu também, é o que eu quero ver. Vamos ver se na E3 vai ser então mostrado. Por outro lado, acho que não, não vai ser mostrado que apetece a faixa de sempre esta finta, mas enfim, não se esqueçam então de deixar o vosso like para apoiar este vídeo, subscrevam o canal se ainda não se subscreveram, porque vai haver muitos vídeos a caminho. Temos às terças-feiras também o podcast Split Chicken, onde falamos sobre este assunto e outros tantos assuntos, sobre videojogos, filmes, cultura, pop, geek, enfim, muita coisa. Obrigado mais uma vez por assistires, e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho